Neste domingo, no Grandes Nomes da Propaganda, você vai conhecer o último lançamento da Ford no Brasil, a Picape Ranger 2020. Confira uma entrevista sobre o mercado audiovisual com a Corazon Filmes. A Via Varejo aposta em um novo segmento e lança o Bank, um banco digital. Veja um pouco das novidades da Naturaltech, uma feira especializada em produtos orgânicos e saudáveis. E acompanhe também uma entrevista com a Agência CL. Tudo isso e muito mais você confere aqui. É domingo, às 7 da noite, na Record News. Obrigado.